Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Santos! Santos sempre Santos Dentro ou fora do sapão Jogue o que jogar és o leão do mar Salve o nosso campeão Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinegro Praiano Glorioso Alvinegro Praiano Campeão absoluto deste ano Santos! Santos sempre Santos Dentro ou fora do sapão Jogue o que jogar és o leão do mar Salve o nosso campeão Salve o nosso campeão Salve o nosso campeão